Muito bom dia, muito boa noite a todos. É com muito prazer que hoje estamos aqui numa cerimônia de assinatura de memorando de entendimentos entre a Associação de Empresas de Chongqing voltadas ao investimento estrangeiro e cooperação econômica e ao LID China. Estamos aqui hoje presentes. com o senhor Lan Bocao, representante-chefe do Conselho Chinês de Promoção de Comércio Internacional à CCPIT de Chongqing no Brasil. Estamos com o senhor Gua Inhui, diretor-geral do Conselho Chinês de Promoção do Comércio Internacional, do Conselho Chinês de Promoção de Comércio Internacional e Comércio Internacional de Comércio Internacional, E também aqui presente na cerimônia de assinatura, o doutor Everton Monezzi, presidente da plataforma LID China. Passo a palavra agora ao senhor Lan Bocao, que é o representante-chefe do Conselho Chinês de Promoção do Comércio Internacional, CCPIT no Brasil. Senhor Lan Bocao, a palavra é toda do senhor. Bom dia a todos mais uma vez, e boa noite. É uma grande honra participar dessa cerimônia de assinatura. O Conselho Chinês de Promoção do Comércio Chongqing, formado em dezembro de 2022, teve o início de atividade no mês de junho de 2021, com vasto conhecimento e experiência no mercado que atuamos. Sob a liderança da CCPIT, promova constantemente a evolução e o desenvolvimento das parcerias entre os dois países. Por causa da CCPIT, China e o Brasil, por meio de comunicação entre as partes, promoveu as suas parcerias e os seus negócios. O Conselho Chinês de Promoção do Comércio Internacional, ele deseja muito sucesso em parcerias ali de China e Chongqing Association e um bom negócios a futuro. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras, senhor Lan Bocao. Agora eu passo aqui a palavra ao ilustríssimo senhor Mahjabin, que é o responsável, o diretor-geral da Associação de Empresas de Chongqing, voltadas ao investimento estrangeiro e cooperação econômica. É um prazer tê-lo conosco, senhor Mahjabin. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. É um prazer em conhecê-lo. E estamos reunindo neste momento só o senhor Mah, o secretário-chefe da Associação Chongqing. Obrigado. 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 Em primeiro lugar, pensamos em que os investimentos e parcerias poderiam ser multidirecional, com seus valores aumentados e inesperados, formalizando as novas economias. Obrigado. Obrigado. Em segundo lugar, a associação estabelece suas relações de cooperação ao longo prazo com as embaixadas, os consulados e outras associações diversas dos países da China, formalizando um canal com informações múltiplas e aumentando os chances para as empresas de exportações da China, alcançando seus objetivos principal e satisfatório. Gostaríamos de mostrar a plataforma digital da nossa associação. Segue um vídeo de introdução. Esse seria o canal digital deles, com todas as informações e as atualizações que eles fazeriam diariamente e que todo mundo pode estar acompanhando. Com as informações além da China e tendo diversos países. Gostaríamos de apresentação. Gostaríamos de apresentação de um mundo empromeçar. O caso da China e, Se inscreva no canal. Nós também convidamos a Lidy Tsai-la para o empreendedorismo financeiro. É uma grande honra convidar a Lidy Xina a fazer parte da nossa associação e poderemos tratar desses assuntos posteriores da cerimônia com mais detalhamento, caso ambos os partidos tenham o interesse de nós fazer as melhores apresentações da nossa plataforma digital. E por fim, embora o nome da associação seja Chongqing, entendida como local, ao contrário. Focamos os nossos serviços e relações internacionais e governais. Agradeço mais uma vez a nossa cooperação. E obrigado a todos que estamos aqui. Muito obrigado pelo seu discurso, pela oportunidade, senhor Majabin. Agora eu passo a palavra ao chairman, presidente do Lidy China, o doutor Everton Gabriel Monese. Doutor Everton Monese, por favor, o senhor tem a palavra. Bom dia, ilustríssimo senhor Lambo Chiao, representante-chefe do Conselho Chinês de Promoção do Comércio Internacional de Chongqing no Brasil. Sun Jin Da Thau Lambo先生,中国国际貿易促進委員会 Chongqing-shirubashi代表处首首席代表. Ilustríssimo senhor Guo Yunhui, diretor-geral do Conselho Chinês de Promoção do Comércio Internacional no Brasil. Ilustríssimo senhor Majabin, diretor-geral da Associação de Empresas de Chongqing, voltadas ao investimento estrangeiro e cooperação econômica. Sun Jin Da Majabin先生, Chongqing-shir对外投资和经济合作企业協会总代表. Hoje, o Lidy China, como parceiro oficial do Conselho Chinês de Promoção do Comércio Internacional, CCPIT, no Brasil, está muito feliz e honrado em assinar esse memorando de entendimento com a Associação de Empresas de Chongqing, voltadas ao investimento estrangeiro e cooperação econômica. 各位早上好,作为中国国际貿易促進委員会, 在巴西官方的合作伙伴, Lidy China, 巴西商业领袖組織非常开心和荣幸地 与重庆市对外投资和经济合作協会再次签署此協議, 并促进了双方贸易和投资关系, 再次加强了各方交流的最重要的一步。 com o objetivo de promover a cooperação comercial e de investimento entre as respectivas plataformas. Lidy中国专注于在中巴市场, 并具有有效的影響力. A assinatura do EMOU de hoje é também um importante passo no fortalecimento do intercâmbio entre as plataformas Lidy China, CCPT e CCPT-Chongqing. 在签署此協議,并加强了中巴两国企业之间的合作关系, 并创建新的商机投资和双方的价值。 O Lidy China, grupo de líderes empresariais da Unidade Internacional China, tem atuação focada nos principais líderes e autoridades governamentais, com influência direta no mercado sino-brasileiro. Lidy中国在具有一定的影響力, 他们的主要目标是找更好的合作伙伴, 并且更加专注于中巴两国的国际贸易。 Nosso principal objetivo é promover a parceria estratégica entre empresas chinesas e brasileiras, agregando valor com a criação de oportunidades de novos negócios entre os dois países, dinamizando a cooperação bilateral para o fomento do comércio e investimentos. 他们非常感谢 非常感谢双方的机会, 并且非常希望可以 促进中巴两国企业之间的 加强中巴两国的合作关系, 并且可以在未来的期间 有更好的机会。 终于中巴两国企业的终于中巴两国企业, 非常感谢。 在此再次感谢 Everton先生的发言, 现在有请马嘉宾先生代表 重庆市对外投资和经济合作企业协会 来优先签署协议。 请马嘉宾先生代表 重庆市对外投资和经济合作企业协会 来优先签署协议。 请马嘉宾先生代表 重庆市对外投资和经济合作企业的 请马嘉宾先生代表 重庆市对外投资和经济合作企业协议。 现在邀请 Everton Monese先生来签署协议。 请马嘉宾先生代表 重庆市对外投资和经济合作企业协议。 请马嘉宾先生代表 重庆市对外投资和经济合作企业协议。 请马嘉宾先生代表 重庆市对外大限的政策方式或论利他投资和经济合作企业。 Bunu logically看到中协议。 Bom dia a todos, boa noite a todos. É uma grande honra participar da cerimônia de assinatura entre a Associação Chongqing e LiDiChina. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar as duas partes pela assinatura do documento MOU. 2021年,儘管新冠肺炎疫情仍在全球肆虐, 但中巴方便貿易逆勢上揚. 據巴西經濟部外貿民衆处統計, 今年1至9月份, 两国貿易量已超過2020年全年总额. 其中,巴西对华出口更是增长34.1%, 对华貿易顺差創下新高. 这是中巴貿易合作, 高度,互补,互利的有利印象. No ano 2021, no meio da pandemia de covid-19, os negócios entre China e Brasil excedeu a quantidade toda ao ano 2020, com aumento elevado de 34.1%, com uma grande prova de alta cooperação comercial entre os dois países. 由中国貿易政府共同主办, 重慶市貿易政府共同主办, 重慶市貿易政府共同主办, 成功主办, 并将为促进中国, 与包括巴西在内的 与美国之间的经贸往来与合作, 做出积极贡。 conforme a formalização e sucesso da CUPRA dará um avanço positivo para a formalização de intercâmbios, delegações e outros eventos. 重慶市貿易政府共同主办 以及利息 China 都是各地的重要的贸易 组织组织 双方合作协议的签与 又在重慶市和巴西企业之间 打起一座新的交通桥料 利息 China e associação Chongqing com suas finalidades de compartilhar as informações construindo uma nova plataforma alcançando seus objetivos de investimento promover novos negócios em três partes após a assinatura. 中国貿易政府 愿意重慶 对外投资和经济企业 协议以及利息 China 加强信息共享 组织 形式多样的经贸易 活动 共同服务 双方企业 为推动 中巴双边经贸关系 发展 促进两国的经济繁荣 造福两国人民 做出积极共赏 com a melhoria das divisões das informações das informações e novos negócios entre as partes fazerá uma melhoração para os ambos partes 最后 ju双方 千业圆满成功 未来 合作一块 谢谢 e por fim desejo uma parabéns total a ambas partes por assinatura deste documento e uma boa cooperação futuro muito obrigado senhor Goenhui pelas palavras pelo apoio por este evento e declaro então encerrada a cerimônia de assinatura oficial do memorando de entendimento entre a associação das empresas de Chongqing voltadas ao investimento estrangeiro e cooperação econômica e ao LID China Muito obrigado a todos Obrigado Obrigado